Foi pra longe se perder Num lugar que não era ser E se cansou demais Errou demais Quase morreu Quis ver coisas diferentes Foi pra longe de sua gente Se magoou demais Errou demais Mas teus erros Não podem te afastar Desse amor Volta pra casa, agora vai Volta pros braços de teu pai Vem depressa antes da noite chegar Vem não precisas mais chorar Não tem ninguém pra te acusar O que passou, passou agora É só voltar E ocupar o seu lugar Quis seguir o seu caminho Pra num fim ficar sozinho Longe dos teus irmãos Com coração ferido Enquanto a saudade bate Deus prepara o resgate Vem, vem que o Senhor te quer Use a tua fé que te leva Volta pra casa, volta pra casa Volta pra casa, agora vai Volta pros braços de teu pai Vem depressa antes da noite chegar Vem depressa antes da noite chegar Vem, não precisas mais chorar Não tem ninguém pra te acusar O que passou, passou agora É só voltar E ocupar o seu lugar Volta pra casa, agora vai Volta pros braços de teu pai Vem, vem depressa antes da noite chegar Vem, não precisas mais chorar Vem, não precisas mais chorar Não tem ninguém pra te acusar O que passou, passou agora É só voltar E ocupar o seu lugar Vem, vem depressa antes da noite chegar Vem, vem tem ninguém pra te acusar Vem, não precisas mais chorar